O que é isso? E aí, dá pra gente falar mais no meu. O que é isso? O que é isso? Ele também não é rio, ué. Tem que pagar a... Depois, se ficou com a minha sobeira, eu fiquei com as que ele falar com a minha sobeira. O que é isso? Vai, porra da bola! . . . . . Aplausos Pega a bola! Pega a bola! Ele vai fazer bem a tirada Ele vai fazer bem a tirada Não! Roda, roda Ele não vai pegar com a mão Domina! Tem ideia que vai ajudar? Tem! Aplausos 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 ает Aplausos 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 at Aplausos Obrigada.